Olá, meu nome é Verena Frois, eu sou estudante de nutrição da Universidade Federal da Bahia, bolsista PIBIC com bolsa FAPESB e membro do grupo de pesquisa Centro de Estudo e Intervenção na área do envelhecimento. E hoje estou aqui para apresentar dados do relatório do projeto de pesquisa intitulado como Prevalência de Sarcopenia em Dosos Institucionalizados, um estudo em duas regiões do Brasil. Tendo como orientadora a professora doutora Lílian Barbosa Ramos e como tutora a mestranda Laís Rodrigues dos Santos, tendo como fonte de fomento a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB. A sarcopenia é uma doença muscular que está associada ao envelhecimento. Entretanto, o desenvolvimento dessa doença pode ocorrer em outras fases da vida. E para diagnóstico, ela necessita de três critérios importantes, sendo eles, baixa força muscular, baixa massa muscular e baixo desempenho físico. É importante ressaltar que a prevalência de sarcopenia, ela apresenta variabilidade, de acordo com a população estudada, com o tamanho da amostra, com a faixa etária, com os métodos utilizados para o diagnóstico e divergência de localidades em que foram coletadas as amostras. Assim como também é sabido que a sarcopenia, além de ter associação com o envelhecimento, ela também pode estar associada a outros fatores que podem ocasionar eventos adversos, como doenças crônicas, incapacidade física, dependência, quedas e mortalidade. Dessa forma, o objetivo do nosso estudo foi identificar a prevalência de sarcopenia e de sinais sugestivos para a sarcopenia em idosos de duas regiões do Brasil. Trata-se de um estudo transversal, inserido em um projeto maior, intitulado como Fragilidade em Idosos Brasileiros Institucionalizados, um estudo multicêntrico de rastreio, que foi aprovado pelo CEPNUT da Universidade Federal da Bahia, onde foram avaliados idosos institucionalizados das cidades de Salvador e de Brasília. Foram adotados alguns critérios de inclusão, tanto para as instituições como para a amostra, que estão descritos neste slide. Primeiramente, foi aplicado um questionário de condições sociodemográficas, clínicas e nutricionais, onde as técnicas foram padronizadas e a equipe devidamente treinada. E logo em seguida foi feita a avaliação de sarcopenia, de acordo com o novo Consenso Europeu, foi possível avaliar força muscular, massa muscular e desempenho físico desses idosos. Para avaliação da força muscular, foi utilizado um dinamômetro portátil, onde os pontos de corte estão descritos neste slide, assim como todos os outros pontos de corte de cada método utilizado estão descritos em seus respectivos slides. Para avaliação de massa muscular, foi feita a circunferência da panturrilha. Para avaliação do desempenho físico, foi utilizado o teste de velocidade de marcha. E para avaliação de sinais sugestivos para sarcopenia, foi aplicado o questionário SARQ-E. No que tange a análise estatística, foi feita uma análise descritiva, expressa por frequência absoluta e relativa. Também foi calculada a prevalência de sarcopenia e de sinais sugestivos para sarcopenia. E todos os dados foram tabulados e analisados no programa estatístico SPSS versão 21.0. No que tange os resultados, foram avaliados 58 idosos, onde 55,20% dos idosos apresentaram ter idade entre 60 e 79 anos. 58,62% desses idosos apresentaram ser do sexo feminino. E 36,2% apresentaram de 1 até 5 anos de institucionalização. Assim como também, 36,2% apresentaram mais de 5 anos de institucionalização. Na prevalência de sarcopenia, 29,3% dos idosos apresentaram ter sarcopenia. Para a prevalência de sinais sugestivos para sarcopenia pelo SARQ-EF, 44,7% dos idosos apresentaram sinais sugestivos para sarcopenia. Dessa forma, nesse estudo foi possível observar que a prevalência de idosos sarcopênicos foi significativa, assim como também a prevalência de sinais sugestivos para sarcopenia nestes idosos. Agradecemos aos idosos, aos responsáveis pelas instituições, assim como também a UFBA, ao PIBIC, à FAPESB e ao CII. Muito obrigada. 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 Obrigado.